Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é uma receita maravilhosa, né? Será que fica bom, gente, misturar brownie com bolo de cenoura? Pessoal, eu garanto para vocês que o resultado ficou sensacional e é um produto excelente aí para o seu passe-venda, hein? E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito por aqui, nem fazer parte da nossa família é totalmente grátis. É só se inscrever e ativar o sininho aí para receber as notificações. Se ainda não me segue no Instagram, vai lá, tem bastante conteúdo diferente aqui do canal. E o Instagram é Chefe Clara Guimarães. Agora bora lá para o nosso vídeo! Bom, gente, eu vou começar fazendo a massa do brownie, tá? E ela vai assar simultaneamente com a massa de cenoura. Mas primeiro eu preparo a do brownie, porque ela vai por baixo, e a de cenoura vem depois por cima. E tem que tomar bastante cuidado, porque como eles vão assar simultaneamente, se você deixar passar do ponto, eu vou mostrar certinho o ponto para vocês, o brownie vai acabar ficando seco, né? Vai acabar virando bolo, é aquilo que a gente nunca quer de um brownie. Então, gente, a receita é fácil, mas esse detalhe aí é fundamental, tá? E no final desse vídeo eu vou ensinar para vocês toda a parte da embalagem e da precificação com a ficha técnica, porque vocês gostaram que eu fiz no outro vídeo, e eu vou deixar em PDF para vocês baixarem depois a ficha técnica também. E como nós estamos falando aqui sobre um produto de face venda, eu quero dar uma orientação para vocês. Então, minha gente, nós que trabalhamos aí por conta, temos que tomar bastante cuidado na hora da precificação para não comprometer o nosso lucro, né? Toda vez que vocês fizerem uma venda aí no cartão, né, de débito ou de crédito, as taxas da maquininha têm que ser consideradas, né? E por isso eu escolhi o Tom como meu parceiro de vendas, porque as taxas do Tom, gente, são as melhores do mercado. E a maquininha Tom é super balatinha, mas se você tiver apertado não tem problema, pode parcelar em até 12 vezes. Ah, e depois, gente, nada de ficar pagando mensalidade nem anuguel de maquininha não, viu? E o melhor de tudo, minha gente, não é preciso ser pessoa jurídica, você não precisa ter um CNPJ, pode ser pessoa física. Com o Tom eu posso vender no débito, no crédito, mas o dinheiro das vendas, gente, cai no mesmo dia. Que beleza, né? O Tom tem ainda a conta digital grátis, onde eu posso receber e enviar PIX, pagar as minhas contas e até fazer recarga de celular. E organizar o meu financeiro, é claro, né? E dentro do aplicativo do Tom tem uma função chamada Tab Tom. Por ela você pode fazer as suas vendas e receber por débito, por crédito ou até por PIX. E tudo isso diretamente do seu celular. E com todas essas vantagens, o Tom se tornou o principal parceiro de quem trabalha por conta aí como nós. E junto com essa parceria, minha gente, o Tom disponibilizou aí um cupom pra você pagar 10% a menos na compra da sua maquininha usando o meu cupom. O meu cupom é CHEFECLARA10. Bom, pessoal, o link do Tom vai ficar aí na descrição do vídeo pra vocês. O recado tá dado, não percam mais vendas. Se liga no Tom. Pessoal, vou começar aqui pela massa do Brownie. Aqui eu tenho 100 gramas de margarina, 80% lipídios, derretida, tá? Vou acrescentar 80 ml de óleo. E uma colher de sobremesa de essência de baunilha. Vou deixar reservadinho. Se você estiver trabalhando com uma margarina sem sal, aí você coloca meia colherinha de café de sal aqui, tá? Como a minha margarina já tem sal, então eu não vou colocar. A margarina tem que estar derretida mais fria, não pode usar ela quente, viu? Aqui eu tenho 4 ovos, como vocês estão vendo, gente, mas a receita são 3 ovos. Porém, dá uma olhada no tamanho do meu ovo, gente. Olha esse aqui. Porque a receita toda tem que pesar 180 gramas de ovos. Porém, esse ovinho aqui tá pesando 45 gramas, ó, muito pequenininho. Então, 3 ovos de 60 gramas, que é o ovo grande, ele vai dar 180 gramas. Como o meu tava muito pequenininho, eu fui obrigada a colocar 4 aqui, tá? Então, o tamanho do ovo também é importante, senão a massa vai ficar muito pesada. Eu vou misturar aqui 250 gramas de açúcar e vou bater até ficar espumoso e esbranquiçado. Depois que ele tiver espumoso e esbranquiçado, eu vou acrescentar com a batedeira ainda ligada essa mistura aqui, tá? De margarina com óleo. Ó, quando tiver assim, aí já vai acrescentar essa mistura aqui. Eu bati um minuto mais ou menos, tá? Então, olha, misturei. Depois que eu coloco óleo, vai bater só pra misturar mesmo. Agora eu vou acrescentar aqui 120 gramas de chocolate em pó, 50% cacau, e 180 gramas de farinha de trigo. Dá uma misturadinha aqui. Agora eu vou bater só pra misturar. Prontinho, olha. Então, bem facinho de fazer, né? Aqui eu estou com uma assadeira, a medida dela é 31,5 por 31,5, altura 3. Ela é uma assadeira própria pra brownie mesmo, tá? Eu passei desmoldante somente no fundo da forma. Dá uma batidinha. Pra ficar bem espalhadinho. Então, ela vai ficar ali esperando enquanto eu bato a massa de cenoura. Então, aqui na massa de cenoura, pessoal, a mesma situação dos ovos, tá? Coloquei um a mais porque estava muito pequenininho. Então, seriam três ovos, né? Coloquei quatro pequenininhos. 200 gramas de cenoura picada. 150 ml de óleo. 200 gramas de açúcar. Vamos bater aqui, gente, até sumir a cenoura, tá? Até ela desmanchar completamente. Uns dois minutinhos, mais ou menos. Pronto, olha. Bati muito bem aqui a cenoura. Deu uns dois minutos mesmo. Agora eu vou acrescentar 200 gramas de farinha de trigo. Essa é a receita que eu normalmente faço no bolo de cenoura mesmo. Tá, gente? Então, aqui eu vou bater só pra misturar agora. Vai no botão do pulsar, que é mais fácil nessa hora. Se o seu liquidificador for meio fraco, você pode também misturar na mão. Tô descolando aqui a farinha que normalmente gruda nos cantos. Pronto, olha. O meu liquidificador, ele bate tranquilamente essa massa, viu? Nunca eu preciso, assim, ficar misturando na mão, não. Então, agora, gente, eu vou acrescentar o fermento. O fermento é sempre por último. Se você colocar o fermento antes, aí realmente a massa já engrossa e fica difícil do liquidificador bater. Uma colher de sopa, tá? Eu vou colocar aqui. Então, agora é bem rapidinho mesmo, tá? Prontinho. Muito fácil também, né? Então, olha. Depois que eu coloco o fermento, ela já dá uma engrossada aqui, olha. Mas, mesmo assim, a massa de cenoura não é uma massa pesadona, não, tá? É uma massa um pouco mais lípida. Então, olha só, pessoal. Agora é só despejar aqui a massa de cenoura por cima da massa de brownie. Já vai jogando assim, meio espalhado, tá? 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 Um espalhadinho aqui, ó. Faz esse movimento, ó, pra ficar bem espalhadinho. Só que não bate mais agora, nesse momento. Então, agora, gente, é forno médio, em 180 graus, fica uns 30 minutos. Mas, eu vou mostrar o ponto certinho que tem que tirar, tá? Não deve deixar dourar demais aqui em cima, não. Assou o bolo, já tira, senão o brownie fica muito seco, tá certo? Se o seu forno for um forno muito lento, você pode usar até 200 graus. E sempre pré-aquecido, pelo menos uns 10, 15 minutos antes. Olha só, pessoal. Já assou aqui. Olha que lindo que fica, hein? Já tá quase totalmente frio. Tá só um pouquinho morno aqui no fundo. O meu levou 35 minutos, tá, gente? Então, você tem que colocar o palitinho aqui, ó. No meio, só até a metade. Não vai até o fim pra chegar no brownie, não, tá? E ele tem que sair seco, sequinho. Mas, veja que não tá totalmente douradinho. Só as bordas aqui mesmo. Porque, se você deixar ele ficar totalmente dourado, o brownie embaixo vai ficar muito seco, né? E a ideia não é essa. Então, normalmente, quando o bolo não assa muito, né? Que fica meio clarinho aqui, ele cria uma películazinha meia grudenta em cima. E essa película, na hora de espalhar a ganache aqui, ela vai atrapalhar. Porque, talvez, ela não solte naquele momento, mas na hora que você fizer o corte e a ganache der aquela secadinha, ela pode desprender do bolo. Então, ó, só de passar a mão aqui assim, ó, você consegue tirar. Passa a mão delicadamente e a película vai saindo. É aquela película bem grudentinha, né? Olha só, minha gente, passem delicadamente, tá? A gente não quer arrancar aqui pedaço de bolo, né? Nós queremos tirar só a película mesmo. E não adianta ir com a faca, não, porque você não vai conseguir tirar com a faca. É só passando a mão mesmo assim, ó. Então, um pedacinho já vem puxando o outro. Pessoal, agora me veio até uma lembrança de infância, que eu lembro que a minha irmã, que foi ela que começou com esse negócio de fazer bolo pra fora, todos os bolos dela, ela descascava assim, antes de molhar. Olha lá, pessoal, é isso aqui, tá? Tirou a película toda aqui, tá pronto pra receber a ganache. Bom, pessoal, vou preparar aqui a cobertura. Então, aqui tem meia lata de leite condensado, vou colocar uma colher de sobremesa de margarina. Essa margarina já tem sal. Se não tiver sal, pode pôr uma pitadinha de sal aqui também nessa cobertura. Uma colher de chá de essência de baunilha. E vou misturar tudo aqui, gente, só até ficar bem quentinho, tá? Não é pra ferver. É só suficiente pra derreter o chocolate que eu vou jogar aqui. Aqui eu tenho 150 gramas de chocolate ao leite e 100 gramas do meio amargo. Ó, tá vendo? Começou a sair fumacinha, já tiro aqui do fogo. Se você tiver dúvida, pode usar o termômetro, tá? Aqui não deve passar de 60 graus. E já vou despejar o chocolate. E vai mexendo aqui até terminar de derreter esse chocolate. Ó. Vai ficar pesadinho mesmo, tá? É pra ser assim, gente. Porque senão não seca depois. Olha, vai ficar assim, ó. Então, imediatamente eu já vou aplicar ali em cima do bolo. Enquanto ele ainda tá morninho. Já vai jogando meio espalhado assim, tá? Aí aqui é só espalhar, ó. Olha o carro do ovo aí, minha gente. Então, gente, eu fiz essa ganache forte assim, porque eu quero que ela seque depois, tá? Pessoal, agora é só esperar secar. Em temperatura ambiente vai depender do clima, tá? Se tiver calor aí, umas duas horas. Se tiver frio, uma hora, uma hora e pouco. Se tiver com pressa, pode sim levar pra geladeira. O único problema é que quando põe na geladeira, depois dá uma suada, né? Então, o ideal mesmo é deixar em temperatura ambiente. Olha só, pessoal. O meu eu deixei, então, por duas horas. Veja que ele já tá meio opaco, né? Perdeu aquele brilho e você toca, ó. Tá sequinho. Não vai ficar duro, tá, gente? Porque esse é uma ganache, não é chocolate puro. Ele é macio, mas ele é seco ao toque, tá vendo? Fica sequinho. Pra eu poder depois embalar sem ter problema. Então, agora eu vou marcar tudo aqui pra cortar. Esse aqui é um cortador que tem seis centímetros cada cavidade. Então, eu vou ter ao todo aqui, pessoal, 25 unidades. Porque vai dar cinco de assim, cinco de assim. Os cantinhos são desprezados, porque essa assadeira já tem a medida justamente pra ter esse recorte. Ó, vou só marcar, tá? Só marca. Então, vou cortar primeiro os cantos aqui, tá? Vou tirar o cantinho. Vem com a faca assim direto, tá? Não fica fazendo esse movimento. Senão, começa a esfarelar tudo. Tô aqui com uma faquinha de serra normal, tá, gente? Então, aqui eu vou tentar ir o mais retinho possível, né? Pra ficar tudo igualzinho. Tirar aqui esse cantinho pra poder tirar o primeiro pedaço. E olha só, minha gente, que coisa mais linda que fica isso aqui, hein? Imagine o sabor, né? Gente, aqui eu tenho um celotane, ó, medida 20 por 20, tá? Então, é só colocar aqui. Centraliza, né? Olha a importância da ganache ser forte e seca, né, gente? E vou fechar como um pacotinho, ó. Da mesma forma que embala o brownie normal, ó. Vou pegar aqui a minha logomarca. É isso. Olha que lindeza. Gente, olha só. Acho que dá pra vocês perceberem aqui, né, ó. A umidade na parte de baixo aqui, onde é o brownie. A cara tá linda demais, né? Olha a maciez do bolo e da ganache, gente. Não tem como ser ruim. Fala pra mim. Bom é pouco, minha gente. Isso aqui é dos deuses. É sensacional. Maravilhoso. E quanto você acha que vale um pedaço de cenoura brownie maravilhoso como esse? Vem comigo que eu vou te ensinar a precificar. Bom, pessoal, então aqui está a ficha técnica do cenoura brownie, tá? Eu sei que tá pequeno aí, mas eu vou ampliar aqui pra poder explicar pra vocês. A ficha técnica é feita pra vocês saberem o custo dos insumos que foram utilizados na receita. Nessa ficha estão as três receitas, tá? Do brownie, do bolo de cenoura e da ganache. Vejam que na planilha tem seis colunas. A primeira coluna é o nome do ingrediente. A segunda, o tipo da medida, se é gramas, unidades ou ml. A terceira, o valor que foi pago no pacote fechado. A quarta, a quantidade que vem na embalagem. A quinta, a quantidade que foi utilizada na receita. E na sexta coluna está o valor que é obtido depois que é feito o cálculo. Pra fazer o cálculo, observe as setas vermelhas no início da planilha. Você pega o valor do pacote fechado, divide pela quantidade que vem no pacote e multiplica pela quantidade que você vai utilizar na receita. Depois, basta somar todos os valores da última coluna e saberá o custo da receita. Vai então dividir pelo rendimento, aqui no caso são 25 unidades, né, que renderam, e você saberá o valor unitário. E pra calcular aqui o valor de venda, eu vou ensinar o cálculo que eu acho mais simples, que é a fórmula vezes 3. Agora que você já sabe, o custo unitário, basta acrescentar mais 10%, que é relativo aos gastos adicionais, água, luz, etc. Então você vai pegar esse resultado e vai multiplicar por 3. Explicando rapidamente essa fórmula, 3 vezes significa a primeira parte, eu paguei os insumos, a segunda parte, eu paguei a minha mão de obra, e a terceira parte é o lucro livre pela divulgação e a venda do meu produto. Então veja que no final aqui o resultado ficou em 4,88. A minha sugestão de venda é então entre 5 e 6 reais, mas você tem que avaliar aí a sua clientela e a sua região, e o preço também que você pagou nos insumos aí na sua cidade. Então espero que vocês tenham entendido bem, qualquer dúvida pode deixar nos comentários. O arquivo em PDF, tanto da ficha técnica quanto da precificação, vão ficar disponíveis aí na descrição do vídeo pra vocês. Bom minha gente, então eu espero ter ajudado você com esse vídeo aí de alguma forma, tá? Se você quiser me ajudar também, já sabe, é só deixar aquele like. Deixa também um comentário, viu? Porque o comentário, gente, é até mais importante do que o like, porque aí o YouTube entende que vocês estão gostando, estão engajando aí com o conteúdo aqui do nosso canal. Espero também que vocês possam colocar aí esse produto no seu cardápio, que seja sucesso total. Um beijo grande pra você. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.